Quando eu observo isso, então assim, aqui eu tenho uma curva de pressão intracraniana, em que P1 é o sistólico, representa a pressão sistólica, o P2 é a reverberação do cérebro, ou seja, o cérebro complacente, então bate a onda de pressão e ele, como se fosse um lago, onde você joga uma pedra e vai formando as ondas, e o P3 é o fechamento aqui da válvula órtica, como você pode observar. Quando o meu cérebro perde a complacência por edema, por exemplo, na hora que eu faço, a reverberação que vai acontecer, como o cérebro não está complacente, ela gera um aumento da pressão, aqui a perda de complacência. O que é importante entender isso? Porque isso aqui pode ser um momento em que esse paciente, se não adequadamente observado, ele pode evoluir para a hipertensão intracraniana nos níveis que a gente costuma tratar pela literatura. Então, é importante a gente ter essa percepção do contexto. Então, aqui, para você ver se é um caso, que é o meu, obviamente, em que P1 e P2 estão praticamente iguais. Em alguns momentos, o P2 é maior que o P1, ou seja, aqui está alterando a complacência. Só que aqui a pique ainda não é alta. Algum tempo depois, P2 fica muito maior que P1, muito maior, e a pressão intracraniana bem alterada. mostrando a importância da gente entender essa relação de complacência, a relação entre pressão e volume. Então, aqui, para você ver se é um caso,